Em Brasília, 19 horas, 8 minutos, 15 segundos, 16, 17, 18. O Brasil que eu quero pro futuro não vai rolar, não vai rolar. Eu sei que não vai rolar e nesse show eu espero explicar porque que não vai rolar e vocês vão acabar entendendo. Pra explicar isso eu preciso explicar como que o Brasil é e eu quero explicar também porque que o Brasil é do jeito que ele é. E pra falar sobre isso eu preciso começar falando sobre como é a vida no Brasil. Então eu queria começar esse show ensinando pra vocês uma coisa que eu aprendi sobre a vida. Você meu amigo aqui na frente escolhe o número 1 ou 2. 2, 3, ganhei. A vida é assim gente. Basicamente você perde. Não importa o que você faça ela dá um jeito de sacanear. Quer ver? Quem aqui por exemplo gosta de mágica levanta a mão? Vieram no show errado que aqui é comédia. Vocês estão entendendo mais ou menos? Como é que é o seu nome meu cara? Pedro. Pedro vem me ajudar na mágica aqui. Salva de palmas pro Pedro por favor. Pedro nós vamos fazer o seguinte. Você vai tirar uma carta aqui. Tira uma carta, qualquer uma. Mostra pro pessoal ali. Pode até mostrar pra câmera. Não me deixa ver. Você pode ver qual que é a carta também. Ok? Ok. Vamos lá. Você pode colocar de volta aqui Pedro. Você quer que eu corte o baralho uma ou duas vezes Pedro? Duas vezes. Pedro não aprendeu nada. Vocês estão vendo. A gente tenta ajudar. Pedro vamos fazer o seguinte. Se eu não adivinhar qual é a sua carta. Eu te dou 100 reais. Beleza? A sua carta por um acaso Pedro. Era o aso de copas? É claro que era Pedro. Todas são. Não tem como você ganhar Pedro. Pedro não está prestando atenção. Pode ir. Pedro vou te dar uma segunda chance. Vou te dar uma segunda chance. Volta, volta. Porque na vida as vezes. Na vida as vezes a gente merece uma segunda chance. Né gente? Fazer o seguinte. Pedro nós vamos fazer diferente. Eu vou tirar uma carta aqui. E você vai adivinhar qual carta que é. Se você adivinhar qual que é a minha carta. Eu te dou 50 reais. Porque aí 100 também é demais. Tá muito fácil. Qual que é a minha carta Pedro? Você não sabe Pedro. Você acabou de ver o baralho Pedro. Eu tô com uma carta aqui. Tá vendo gente? A vida é exatamente isso. Você prepara o negócio. Aí veio o Pedro. Pra quê? Pra te ruder. Nada dá certo. Obrigado. Pode ir. Pedro veio no show só pra bacalhar. A vida é assim gente. Porque a vida gente. A vida não é Coca-Cola. A vida é Guaraná Dolly. Isso é a vida. A vida não quer te ajudar. Eu por exemplo. Eu já fiz teste pra um tanto de papel. Já fiz teste pra papel comercial. Em filme. Em minissérie. Nunca foi aprovado em nada. Semana passada pela primeira vez. Eu fiz um teste pra um papel que eu fui muito bem. É porque era pro papel de trouxa. Aí nesse a gente vai um pouquinho melhor. A síndrome de Estocolmo. Todo mundo sabe o que que é? Pra quem não sabe eu vou explicar. A síndrome de Estocolmo. É quando a pessoa é sequestrada. E aí ela acaba se apaixonando pelo sequestrador. Isso é o quê? Isso é a vida te dizendo. Que tem gente que se apaixona até pelo sequestrador. Mas por você não. É isso que a vida tá te dizendo. É impressionante. Eu fico vendo esse pessoal que fala. Ah se tudo der errado eu viro hippie. Já vi esse povo que fica falando. Ah se tudo der errado eu viro hippie. Aí eu fiquei pensando nisso esse dia. Falei. Porra tá aí. Se tudo der errado eu viro hippie também. Inclusive gente. Cês vão querer cordão ou colar. Que que cês tão. Que eu trouxe minha arte aí pra vender. Porque já deu tudo errado. Já deu. Não tem a menor condição. Aí eu fico vendo essas coisas que o povo fala. Essas frases prontas. Porque a vida gente. A vida não é Coca-Cola. A vida é Guaraná Dolly. Quente. Isso é a vida. A vida é um jogo onde você é o Sonic. Juntando moeda pra bater no espinho todo começo de mês. Isso é que é a vida. Cê compra um carro. Tem IPVA. Cê compra uma casa. Tem IPTU. Cê ganha na Mega Sena. Tem imposto. Cê ganha um boquete. Tem que beijar depois. Nada vem de graça na vida não. Nada vem de graça nessa vida. Aquele povo que fica falando. Ai, não se deve levar desaforo pra casa. Sabe qual que é o único tipo de pessoa que não leva o desaforo pra casa? É o morador de rua. Só. De resto, se você tem um emprego ou uma família, em algum momento você vai levar desaforo pra casa. Gente, não tem como. Ai o povo fala. Ai, porque dinheiro não traz felicidade. Bom, na quantidade que eu ganho, com certeza não. Não tem a menor dúvida. Pra gente que ganha muito dinheiro, eu não sei. E eu fico vendo, eu não sirvo pra ganhar dinheiro, é impressionante. Porque eu fico vendo, por exemplo, esse pessoal que faz muito sucesso com alguma música e tal, não sei o que. E eu não teria coragem de cantar as músicas que esse povo canta, não. Eu não me imagino, mesmo sabendo que o povo ganha milhões, Eu não me imagino no Faustão, domingo, 4 horas da tarde, pra cantar Mexa-raba Mexa-ra Biola-mecha-raba Mexa-ra Biola-mecha-raba Eu já tô constrangido, eu nem tô no Faustão, gente. Não rola de fazer esse tipo de coisa. Porque a vida, a vida não é Coca-Cola. A vida é Guaraná Dole. Quente, sem gás, que você toma enquanto apanha dos seus pais na frente do colégio. Isso é que é a vida. Você vê essa coisa da aviação no Brasil, por exemplo. A vida no Brasil, inclusive, é mais difícil que o normal. Essa coisa da aviação, as empresas aéreas, elas começaram a cobrar pra despachar bagagem. O que que eles falaram? Ah, porque aí o preço da passagem vai cair. O que que aconteceu? A passagem ficou mais cara. Óbvio, né? É claro que ia ficar mais cara. Aí agora você ainda paga pra despachar bagagem. E qualquer pessoa que já despachou bagagem na vida sabe que muitas vezes eles destroem sua mala e ainda perdem. Teve uma vez que eu tava indo pro Espírito Santo, a minha mala foi parar em Fernando de Noronha. No outro dia eu ainda tive que ficar vendo ela postar foto na beira da praia. Com a legenda, começando os trabalhos. Eu acho que da próxima vez que eu for viajar, eu vou pedir pra eles me despacharem. Porque comigo nunca aconteceu de comprar uma passagem pra Marataises e parar em Dubai, né? Com a gente, eles não fazem isso, não. Aí agora ainda tem o tamanho da mala. A mala que você pode levar dentro do avião tem o tamanho certo lá. Não pode ter mais do que não sei quanto de altura, não sei quanto de largura, não sei quanto de profundidade. Pronto. Agora pra viajar eu tenho que saber calcular a área da minha mala. Até menor condição. Ainda tem o peso. Tem o peso da mala que você tem que saber que não pode ter mais de não sei quantos quilos. Vê lá se eu... Eu sou bandido, gente. Por um acaso, sou traficante pra ter uma balança de precisão dentro da minha casa. Eu não sei quanto minha mala pesa, não. Aí minha mala come pizza no dia anterior. Eu vou ficar sem viajar. Não tem a menor condição. Saúde no Brasil. A saúde no Brasil. Vocês já repararam que eles demoram tanto pra te atender no hospital no Brasil que você se pega torcendo pro que você tem ser mais grave? Porra. Que inveja daquele cara que tomou um tiro, olha lá. Chegou, já foi entrando direto. Pegou nem senha. O Brasil é foda. O Brasil é foda. Tem umas coisas no Brasil. O Brasil é surreal. Você vê, uma das maiores reclamações da população quando rola um protesto é o quê? Violência policial. E eu acho muito bizarro, realmente, a polícia ainda reagir de forma violenta num protesto porque já existem formas muito menos violentas e mais eficazes de dispersar uma multidão, né? Testemunha de Jeová, por exemplo. Você joga uns dois ali no meio, ó. Tá resolvido, não fica ninguém lá, não. Aí vem ano de eleição. Aí chega no ano de eleição, tem o dia da votação. O dia da votação, geralmente, é um dia que eu acordo muito feliz porque eu não acordo lembrando que é o dia de votar. Eu só vou perceber que é o dia de votar quando eu ligo a televisão. Porque você liga a televisão no dia da eleição, só tá falando sobre eleição. Aí vai mostrar onde que os candidatos estão votando. Aí mostra a Dilma votando em Belo Horizonte. Aí mostra o Serra votando em São Paulo. O Temer votando na Transilvânia. Ele vai só mostrando, só mostrando. E aí é muito engraçado que chega no dia da votação. Aí o que você faz? Aí você pensa, não vou deixar pra ir na última hora porque vai estar lotado. Vou na hora do almoço. Aí você chega lá, o que que acontece? Tá lotado porque todo mundo teve a mesma ideia. Porque é triste saber que a gente não é um gênio. A gente tá mais perto do Vanderlei Luxemburgo do que do Einstein. Faz parte. Só que eu acho bizarro eles não deixarem vender bebida alcoólica no dia da eleição. Ah, não pode vender bebida alcoólica. Porque eu acho que devia ser o contrário. Eu acho que devia obrigar todo mundo a votar bêbado. Porque sobre a gente já viu que não tá dando certo. Então eu acho que era uma tentativa válida. Eu tava até pesquisando, inclusive, como é que é pra justificar o voto, né? E pra quem não consegue votar, é muito fácil justificar o voto, inclusive. Difícil é pra quem consegue votar. Isso tá cada vez mais difícil. E eu fico vendo. Aí começa a campanha eleitoral. Tem o dia da votação. Ah, não, antes, antes, no dia da eleição ainda. Tem gente, vocês já viram isso? Tem gente que tá falando que quer que vota com o voto no papel. Vocês já viram isso? Ah, porque a urna eletrônica, ela pode ser fraudada. Porque o papel... Realmente é bem confiável, né? O papel é quase um token do Itaú. Realmente, é. É muito mais difícil você tirar um xerox do que hackear um computador, né? Eu fico vendo essa cara. É velar se eu quero votar no papel. Eu não quero votar no papel, não, gente. Eu quero votar, eu quero a urna todo screen. Eu quero um negócio moderno. Eu quero votar de casa, pelo celular. Eu quero votar numa enquete do Instagram. Passou pro lado ali, assim ou não, vou ver foto dos outros na praia. É isso que a gente quer. Eu quero votar no papel. Eu não sei escrever mais, gente. Não tem a menor condição de votar no papel, não. Aí começa a campanha eleitoral. Vem a campanha eleitoral. Aí os políticos colocam o carro de som. Aí eles colocam o carro de som passando a dois quilômetros por hora na porta da sua casa, repetindo o nome e a música dele o tempo inteiro. Você escuta milhões de vezes. De onde que eles tiraram que escutar o nome dele um tanto de vezes vai fazer você votar nele? Se isso fosse verdade, a alimentação de todo mundo aqui era baseada em pamonha, pamonha, pamonha. A gente já viu que isso não funciona. Isso não funciona. Aí o horário eleitoral. O horário eleitoral é uma coisa terrível. Horário eleitoral é muito... Vocês também fazem isso. Porque toda vez que eu ligo a televisão e tá passando horário eleitoral num canal, vocês também conferem canal por canal até acreditar que tá passando horário eleitoral? Vocês também fazem isso, né? Porque é foda, né? Você liga na Globo, tá passando. Aí você põe no SBT. Aí você põe na Band. Aí você põe na Record. Você põe na RedeTV. Você põe até... E se você colocar na RedeTV e estiver passando outra coisa, aí você volta pro horário eleitoral. Que é melhor, realmente. Eu tenho a sensação... Porque o horário eleitoral é impressionante. Você começa a ver aquilo e parece que aquilo nunca vai acabar. Parece que não vai acabar nunca. Eu tenho a sensação de que o horário eleitoral, ele foi inspirado nas discussões com a minha mãe. Porque também não acabava nunca. A minha mãe começava a brigar comigo no quarto. Ela terminava na cozinha dois dias depois. Lá em casa a gente comemorava o aniversário das discussões. Teve uma discussão lá em casa que ela só terminou porque ela completou 18 anos e saiu de casa. É impressionante. Impressionante. A política, inclusive, falei da minha mãe porque eu tenho a sensação de que a política é mais ou menos como uma família, né? Se você for pensar. O governo. O governo é quem? É o irmão mais velho. Que é o quê? Só que deram um pouquinho de poder pra ele, acha que manda em todo mundo. Já a oposição é o irmão mais novo. Por quê? Porque ele critica tudo que o irmão mais velho faz. Mas se pudesse, fazia a mesma coisa. E a população a gente é quem? O irmão do meio, que sempre se fode. O irmão do meio sempre se fode. É impressionante. Toda família o irmão do meio que se fode. Quer ver? Tem algum irmão do meio aqui? Não importa. A gente não liga. As pessoas não se importam. Não se importam. Da mesma forma que o governo não se importa com a gente. Por isso que a gente é o irmão do meio. E família sempre tem alguém que se odeia, né? É família, mas sempre tem alguém que se odeia. No caso do governo, assim, seria mais pro Temer, por exemplo. O Temer, eu odeio o Temer. Eu odeio muito o Temer. Porque assim, todo mundo lá tá errado. Eu sei que todo mundo lá é filho da puta. Mas o Temer é pior. O Temer é muito mau caráter. O Temer é tão mau caráter que ele assistiu procurando o Nemo e torceu pro pai do Nemo não encontrar. O Temer é impressionante. Quando ele virou presidente, ele colocou no Banco Central um cara que era do Itaú e no Ministério da Saúde um cara que era ligado aos planos de saúde. Eu tava vendo a hora que o Temer ia colocar o goleiro Bruno como caseiro de sítio. O Temer não tem condição. Tem gente que fala que o Temer tem pacto com o diabo. Vocês já viram isso? Eu não sei se vocês lembram, mas o Temer, ele foi mandar uma carta pra Dilma na época que ele não era presidente. A carta vazou. Aí ele foi mandar um áudio pro partido dele. O áudio vazou. O pessoal fala que o Temer tem um pacto com o diabo. Mas eu não acredito. Porque eu não acho que o diabo ia fazer um pacto com alguém tão displicente. O diabo faz pacto é com gente tipo Xuxa, Ozzy, uma galera melhorzinha ali no negócio. O Temer, se aquele filme Onze Homens e Um Segredo fosse com o Temer, ia chamar Onze Homens e galera, acho que eu mandei a lista da propina no grupo errado. O Temer é o cara que manda putaria no grupo da família. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. Sem falar, gente, que na boa, quem é que faz um pacto com o diabo pra virar presidente do Brasil? Porra, não. Se isso for verdade, o Temer tem que levar o capeta no Procon. Pede a sua alma de volta porque ele te enganou nessa aí. Tá tudo errado. Tá muito errado. Essa treta, inclusive, essa treta nova aí toda do Brasil, essa treta política, começou, vamos dizer assim, ali no impeachment da Dilma. E o Brasil é tão inacreditável que uma das pessoas que votou no impeachment da Dilma foi o Collor. O Collor votar no impeachment de alguém é tipo o Fábio Júnior te dar conselho de casamento. Não, cara, fica na sua aí. Dá palpite, não. É bizarro. Uma coisa que eu acho que tem, acontece muito, é que eu acho que falta, às vezes, também, pra população ver o lado bom das coisas. A gente, às vezes, o pessoal não consegue enxergar o lado bom das coisas. Por exemplo, quando o nome do Lula apareceu pela primeira vez na delação, o dólar caiu. Aí o Lula foi levado pra depor. O dólar caiu. Aí prenderam o Lula. O dólar caiu. Chegou num ponto que eu já tava torcendo pro Lula morrer só pra comprar um iPhone. Só pra resolver meu problema ali. Podia ressuscitar depois, porque não faz diferença. A gente sabe que tá todo mundo envolvido. Se a Lava Jato continuar investigando, ela chega em Pedro Álvares Cabral. Foi ali que começou. Saiu, inclusive, na Netflix, o seriado, aquele, o Mecanismo, né, que é o seriado sobre a história da Lava Jato. Eu achei o seriado muito bom, é um seriado muito bom e tal, é legal, é bem feito. Só tem um problema. Só tem uma coisa que me incomodou lá, que eles pegaram aquela frase, temos que estancar essa sangria, que é do Romero Jucá, e colocaram como se o Lula tivesse falado essa frase. E pra mim tem dois problemas nisso. Primeiro problema é disso. A gente sabe que essa frase não é do Lula, por quê? Porque o Lula nunca falaria um português tão correto. Lula é piadista, ele não ia falar, tem que estancar a sangria, ele ia falar, tem que meter uma B nisso aí, companheira. A gente tá ligado. E com base nessa imitação de Lula, a gente entende por que eu não faço imitação normalmente. É um dos mais fáceis de imitar e foi essa bosta. E o outro motivo, o outro motivo que eu acho ruim desse negócio da frase, é que o autor Padilha falou que era ficção, simplesmente. Só que pegar a frase famosa de alguém e colocar pra outra pessoa não é ficção. É a sua mãe no WhatsApp. Que te manda aquela imagem com um vaso de flor, o esmilinguido do lado e escrito. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Padre Fábio de Melo. Não é dele. A gente tá ligado que não é dele. Se bobear, até a sua mãe sabe que não é dele. Agora tem o Aécio. O Aécio, o Aécio é impressionante. Pra mim, o Aécio é o cara que melhor entende o Brasil. Porque ele tinha tanta tranquilidade, ele tem tanta tranquilidade que ele não vai rodar com nada, que vocês já repararam, ele não usava nem código. Naquele áudio que pegaram dele, ele não falou, ah, a gente vai dar um susto naquele X9. Não, não. Ele falou, a gente manda matar antes de fazer a delação. E aí ele mandou um primo dele. Ele pode até falar que ele tá brincando, mas o primo nunca mais apareceu no almoço de família. O Aécio não tem melhor... Eu fico imaginando como é que era o Aécio quando era criança, brincando de médico. Aí virava pra prima dele e falava, prima, vamos brincar de médico? Ah, vamos. Hoje sei que vai ser a médica. Ela, hum, diferente. O que você quer? Eu quero um atestado. Tá bom, toma aqui. E agora, o que eu faço? Agora não me enche o saco porque eu tô de atestado. Só pode ser uma coisa assim. Aquele caso do helicóptero de cocaína, gente. Esses assuntos não estão relacionados, tá? Esse com o anterior. É só tudo no acaso. Aí tá na cabeça de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Aquele caso do helicóptero de cocaína. Um helicóptero com 500 quilos de cocaína foi pego. De quem? Que era a droga? De ninguém. Porra, se não é de ninguém, me dá então. Vou fazer um esquema bom com isso aí, né? Porque é bizarro. Eles falaram, ah, a droga deve ser do piloto do helicóptero. Não, a droga não era do piloto do helicóptero. Ah, então deve ser do dono do helicóptero. Não, também não era do dono do helicóptero. Ah, então deve ser do dono da fazenda onde pousou o helicóptero. Não, também não era do dono da fazenda. A droga não era de ninguém. Eu tava vendo na hora que eles iam falar que a droga era do helicóptero. Ah, é, eu nunca confiei nesse helicóptero mesmo, não. Ah, ele chegava aqui com o olho arregalado, vidradão, nariz esfungando, aquela hélice em cima, pó, 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 pó. Sabia que tinha coisa ali, sabia que tinha coisa ali. O Brasil é surreal, surreal. O Brasil é um lugar inacreditável, gente. É muito inacreditável. Eu fico vendo, tem gente que fica torcendo pra político ser pego, pra aparecer o nome dele numa delação ou alguma coisa assim. Eu não torço pra isso. Eu torço pro político se divorciar brigando com a mulher dele. Por quê? Porque a única coisa no Brasil que leva um homem branco que é rico ou que já foi rico pra cadeia é o quê? Pensão alimentícia. Só isso. É a única coisa que prende esses caras. Eu não fico torcendo pro cara aparecer num negócio recebendo propina, não. Eu torço pro pessoal descobrir que ele tá devendo um mucilão do filho dele. Isso pode fazer ele ser preso. De resto, a gente já viu que não funciona. A gente viu que não rola. Os partidos brasileiros. A moda entre os partidos brasileiros recente aí é mudar de nome. Os partidos, não sei se vocês estão sabendo, os partidos estão mudando de nome. Vários mudaram de nome. Pra quê? Pra tentar enganar a gente. Pra gente não associar o nome com a merda que eles já fizeram. É tipo se a Fiat começasse a chamar o Uno de conforto. É mais ou menos isso. Um dos partidos que mudou de nome foi o PMDB. PMDB mudou pra Movimento Democrático Brasileiro. MDB. Movimento Democrático Brasileiro. É o partido do Temer. Claro que tinha que ter demo no nome. Agora eu acho bizarro que eles só tiraram uma letra. É muita cara de pau, né? Eles só tiraram... Quem que eles vão enganar tirando uma letra? Sabe, é como se você chegasse em casa pra apresentar pra sua família, sua namorada e falar, gente, essa aqui é minha namorada. É a Usani Stoffen. Ah, beleza. Ninguém ia pensar, nossa, que nome diferente, né? Não parece ninguém que eu conheço que tenha matado os próprios pais. Realmente. Eu aposto que isso foi ideia do Temer, aquele vagabundo. Aposto, aposto. Vocês viram o que eu fiz agora? Eu chamei ele de vagabundo. Ninguém nem percebeu. Não tem condição. Outro partido que mudou de nome foi o PSTC, que mudou pra DC. Todo mundo sabe que a Marvel é muito melhor. Não achei uma mudança boa. Não achei uma mudança boa, não. Nós temos também o Partido Ecológico Nacional. Mudou de nome pra Patriota. E o número deles é 51. Por que que o número do Patriota é 51? Vocês estão ligados, né? É que pra aguentar o Brasil, só enchendo o rabo de cachaça mesmo. Não tem outra opção, gente. Não tem outra opção. Tem também o PTN, que mudou de nome pra Podemos. O nome agora é Podemos e a sigla é Pode. Por quê? Porque nós até podemos. Mas quem pode mesmo, são só eles lá. Outro partido que mudou de nome, a gente tinha o... Na época da ditadura, tinha o Arena. Aí ele mudou de nome pra PFL. Aí ele mudou de nome pra Democratas. Agora ele chama Sheila. Foda-se. Não quer saber. E é bizarro, porque assim, eu tô chamando atenção pra isso, porque eles tão mudando de nome realmente pra enganar a gente. Mas a gente tá ligado que não vai mudar nada, né? Imagina aí o Boris Casoy, aquele apresentador de jornal. Imagina que ele passasse maquiagem. É uma tartaruga de batom. Não vai resolver. Não vai resolver o problema. Continua sendo o mesmo negócio. Tem umas coisas na época de campanha também, política, que é bizarra. Que teve uma eleição que tinha um cara, nem sei se ele disputa ainda, que ele chamava Adalclever Lopes. Adalclever Lopes. Na boa, gente. Precisava do Lopes? Sério que alguém ia ficar na dúvida de qual Adalclever você tá falando? Ah, é o Barbosa ou é o Lopes? Ah, é o Lopes mesmo. No Orkut tinha a comunidade, eu me chamo Adalclever, só tinham duas pessoas. Era ele e um Adalberto que entrou por engano, gente. Não tem outro Adalclever, não existe. Essa moda também de gente famosa se candidatar, né? Todo ano, agora que tem eleição, gente que só é famosa. Pessoas vão fazer porra nenhuma. É famosa e se candidata. E eu não votaria em nenhum desses famosos, não. Só tem um. Só tem um famoso que eu votaria, que é o Luciano Hunk. Calma. Porque eu acho que ele é honesto? Não. Mas é porque o que ele faz no Lar do Cilar, ele resolve uma casa em três dias. Ele reforma a casa inteira. Põe as estradas na mão desse cara. É só colocar asfalto. Não é possível que ele não consiga, né? Sem falar que tem um lado bom. Imagina o governo do Luciano Hunk. Em vez de pagar a conta de luz, você só precisa empilhar oito bolas de boliche em três minutos. É muito bom. Seria muito bom. Só que eu percebi que ele não serve para ser presidente nem para ser político de nada quando eu vi o quadro novo do programa dele. Foi o momento que eu percebi que o rico não faz ideia do que a população quer. Porque ele tem um quadro no programa dele agora que chama Quem quer ser um milionário? Ô Luciano, você é idiota? Quem não quer? Você consegue imaginar chegar para uma pessoa e perguntar Você quer ser um milionário? Ah, não. Eu prefiro andar de ônibus mesmo. Comer ovo no lugar da carne. Eu sempre gostei mais de chamir tudo que a cult. Para mim está tudo bem. Idiotice. Quem quer ser um milionário? É porque ele já é. Ele não sabe como é que é para os outros. Só pode. O Brasil é um lugar muito bizarro, gente. O Brasil é um lugar muito bizarro. Tem umas coisas... Para mim o pior do Brasil. O pior do Brasil é que nada no Brasil funciona direito. Nada no Brasil funciona direito. Você vê? Aquela água parada na frente do Congresso. Nem para dar dengue. É se você não ver um político afastado com zika, né? Eu não estou falando que precisava morrer rápido. Não. Também estou falando que não pode. Mas... Nem uma chikungunha de leve ali. Uma sequelazinha. Um negócio assim. Não é possível. Não pode ajudar nada para a gente. Só tem um negócio que eu não concordo. É com o pessoal que fala que o Brasil não tem jeito. Isso eu discordo. Ah, o Brasil não tem jeito. É claro que tem. Você quer tirar a carteira de motorista sem fazer a prova? Tem jeito. Você quer uma carteirinha de estudante falsificada? Tem jeito. Você quer a TV a cabo do seu vizinho sem pagar por ela? Tem jeito. O Brasil tem jeito para tudo, gente. Vocês sabem qual é o único problema do político brasileiro? É que ele é brasileiro. Só isso. Ele é gente como a gente. Quer ver? Vou fazer o teste aqui para provar a minha teoria. Vou pedir para todo mundo levantar a mão. Vou fazer algumas perguntas. Se você já fez alguma dessas coisas, você abaixa a mão e não levanta mais. Beleza? Vamos lá? Todo mundo levanta a mão, por favor. Primeira pergunta. Quem aqui fura a fila quando encontra um conhecido? Ok, já temos algumas desistências aí. Tem gente que se bobear furou hoje para entrar aqui, que eu estou ligado. Vamos lá. Segunda pergunta. Quem aqui dirige depois de beber só um pouquinho? Eu não sou policial, não, gente. Pode responder. Ok. Já não está sobrando tanta gente assim. Vamos lá. Terceira pergunta. Quem aqui já roubou chocolate nas lojas americanas na época que não tinha câmera? Ok, estamos juntos nessa aí. Vamos lá. As perguntas vão ficando piores. Quem aqui já se masturbou para o namorado ou para a namorada de um amigo? Essa não precisa abaixar a mão não, tá, gente? Essa é só para... Porque às vezes a pessoa estar aqui não é uma boa, né? Não é uma boa. Às vezes a pessoa vem junto, vai ficar um climão, não é muito legal, não. Essa aí vai abrir uma exceção aí, tá, gente? Vamos lá. Próxima pergunta. Quem aqui já recebeu nudes e falou que ia apagar, mas não apagou? Ok. O pessoal abaixando. Teve uma obrigando a outra a abaixar a mão. É uma pesquisa que não vale nada. E a pessoa está mentindo. Beleza. Beleza. Vamos lá. Ainda temos algumas pessoas aí. Vamos lá. Quem aqui já atendeu o celular e falou, estou chegando, mas não tinha nem saído de casa ainda? Sobrou o quê? Sobrou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Sete pessoas. Para acabar com essas sete pessoas, vamos lá. Quem aqui já indicou um remédio para um amigo, mas não é médico? Vocês entenderam, gente? Tem um com a mão levantada aqui, só se você for médico. É a única possibilidade. É a única possibilidade. Vocês entenderam, gente? O problema do político brasileiro é que ele é brasileiro, só isso. Ele é igual a gente. Por que vocês acham que o Brasil é o país do futebol? Fala para mim qual é o principal objetivo do futebol. Fazer gol. A inocência do outro. Não. Não é. Não é. O principal objetivo do futebol é enganar o juiz. Em qual outro esporte o cara dá uma cotovelada na cara do adversário e levanta a mão para falar que não fez nada, gente? É só no futebol mesmo. É por isso que o goleiro Bruno fala que não é bandido. Ele realmente acha que ele não fez nada. Vai ver, ele matou a Elisa Samudio, levantou a mão, depois falou, não, nem falta, não foi, está de boa. Não tem condição. O Jô fez um gol de mão num campeonato brasileiro desses aí. Aí o repórter veio perguntar para ele depois do jogo, E aí, Jô, onde que a bola bateu? Eu não sei. Não sabe? É futebol ou é rancenias essa porra, Jô? Como é que não sabe? Bateu na mão dele, é claro que ele sabe. O que é que faz um jogador melhorar mais rápido quando ele está machucado, caído no chão? É o time dele roubar a bola. Daqui a alguns anos a gente vai descobrir que a cura para o câncer é um contra-ataque, só isso. O Brasil vai ser pioneiro nisso aí, vocês vão ver. Não tem a menor condição, gente. Muita gente nem sabe dessa história, acho que o pessoal mais novo não deve saber, mas quando o Brasil foi tricampeão mundial da Copa do Mundo, ele ganhou o direito de ficar com a taça Jules Rimet. Não sei se a maioria sabia disso, mas quando ele ganhou o tri, ele ficou com a taça Jules Rimet. Aí eles fizeram uma exposição, colocaram uma taça no cofre e colocaram a réplica na exposição. Aí um cara muito esperto, um gênio, alguém que provavelmente se achava muito mais inteligente do que todo mundo, provavelmente um carioca, ele teve a brilhante ideia que foi o quê? Colocar a taça de verdade na exposição e a réplica no cofre. Porque se alguém fosse roubar, ia roubar a réplica. Genial, né? Pô, não, vocês estão rindo, mas a ideia é genial. Se tivesse dado certo, então... Teria sido fantástico. Porque o quê que aconteceu? Óbvio, roubaram a verdadeira que tava na exposição. Por quê? Porque tava mais fácil. O que esse idiota não considerou é que no Brasil não se rouba só por dinheiro. Se rouba por milhões de motivos. Se rouba por dinheiro, se rouba por que tá fácil, se rouba por comodidade, se rouba pra não perder o costume, se rouba pra enturmar, se rouba até por necessidade. Até por necessidade tem gente que rouba no Brasil. Mas esse cara não pensou nisso. Sabe aquele ditado? A ocasião faz o ladrão? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem bandido que é preguiçoso. Só isso. É aquele bandido que ele não manda nem currículo pra boca de fumo pra não correr o risco de pegar o emprego. Sabe aquele bandido que domingo ele tá triste? Porque ele pensa, porra, amanhã acordar cedo pra roubar celular de novo. Esse cara, ele não considerou que tem esse tipo de coisa no Brasil. Porque o Brasil, o Brasil é o lugar onde você faz a sua casa, mas isso não é o suficiente pra te proteger do bandido. Você tem que colocar um muro em volta da casa, mas isso não é o suficiente pra te proteger do bandido. Você tem que colocar caco de vidro em cima do muro. Mas isso não é o suficiente pra te proteger do bandido. Você tem que colocar um cachorro na sua casa, mas isso não é o suficiente pra te proteger do bandido. Você tem que colocar uma placa avisando que tem cachorro na sua casa. Mas isso não é o suficiente pra te proteger do bandido. Você tem que colocar na placa Que o cachorro é bravo Mas isso não é suficiente pra te proteger do bandido Você tem que deixar a luz acesa Quando você sai de casa Pra tentar enganar o bandido Mas isso não é o suficiente pra te proteger do bandido Você tem que fazer um monte de pessoas de papelão Pra parecer que tem mais gente com você em casa Arrumar umas cordas neles E ficar dançando porque a sua família viajou E te esqueceu em casa no Natal E você só tem oito anos Talvez eu tenha confundido com esqueceram de mim Eu acho que foi Que obviamente não é um filme que se passa no Brasil Porque se fosse no Brasil a família não ia ter dinheiro pra viajar Não tinha largado o filho sozinha em casa E mesmo assim tinha sido roubada Porque isso não é o suficiente pra te proteger do bandido Nada no Brasil é o suficiente O Brasil é o lugar onde o bandido é hipócrita O ladrão é hipócrita Ele não precisava, mas ele é Você tá na rua Aí você vai atender seu celular O cara passa e toma o celular da sua mão O que que ele fala? Perdeu, perdeu Perdi? Eu sei exatamente onde ele tava Ele tava na minha mão Eu tô te vendo correndo com ele na mão Você vem me falar que eu perdi? Será que esse cara acha que ele descobriu o meu celular por um acaso? Vai ver, ele acha que ele é um arqueólogo Ele é o Indiana Jones Ele tá descobrindo as coisas dos outros Esse cara deve ter se inspirado em Cabral Que chegou num continente cheio de gente Falou que descobriu O Brasil não tem a menor condição Não tem a menor condição Porque o Brasil é aquele lugar, né? O Brasil é o lugar Onde o rico cada vez que é o mais rico E o pobre cada vez que é o mais pobre E o motivo Todo mundo já conhece Todo mundo já conhece É que o de cima sobe E o de baixo desce Ou seja Uma das músicas mais sensatas da história do Brasil Era É bom chibom 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 Olha o nível do país pra você ver esse tipo de coisa O Brasil não tem condição Eu vi uma notícia outro dia Que um cara foi pular o muro pra entrar sem pagar num evento E aí ele caiu e quebrou a perna Só que o evento Era entrada franca Era gratuita Era 0800 Era de graça O idiota conseguiu machucar O cara pulou o muro pra entrar na ação global Vai tomar no cu É muito absurdo Devia ter quebrado as duas Pra pelo menos ficar menos funcional Não tem condição Não precisava nem de um litro de leite pra entrar no evento E pula o muro Porque o Brasil também Todo mundo sabe, né? O Brasil é o único lugar que eu conheço Que tem cambista Em evento Que a entrada é um quilo de alimento Você chega na porta do churrascão solidário E tem a pessoa vendendo um litro de leite por 12 reais Dá vontade de perguntar É da teta da sua mãe, por um acaso? Pra custar 12 reais? É Parma Laura ou é Itambete, por um acaso? Cotocheila, talvez? Não sei Tem gasolina na borra do leite? Pra ter menor condição o Brasil O Brasil é muito absurdo É muito absurdo O Brasil é muito absurdo Porque não dá pra confiar em nada no Brasil Não dá pra confiar em nada no Brasil Rio de Janeiro A cidade maravilhosa É uma das mais violentas São Paulo A cidade que nunca para É a que mais tem engarrafamento Político na época de eleição Distribui santinho Morro de São Paulo Fica na Bahia O pão com manteiga É com margarina A hora da aula tem 50 minutos A hora do recreio tem 20 Como é que você quer que o aluno aprende alguma coisa? Você tá ensinando tudo errado Não dá pra confiar em nada no Brasil Só tem uma coisa que funciona no Brasil O Aedes aegypti O Aedes aegypti é bom no que ele faz Convenhamos, né? Que antes ele só transmitia dengue Agora ele já transmite dengue, zika e chikungunya Se tem alguém que tinha que tá rodando o Brasil Dando palestra É o Aedes aegypti Porque ele, porra Ele é que era pra ser coach Esse cara é bom O título da palestra Chupa Brasil Tá pronto Tá pronto Ele é muito bom Aí me vem o governo E fala que pra você identificar O mosquito do Aedes aegypti É muito fácil Porque ele tem as patas listradas De preto e branco Gente Eu tenho dificuldade pra ver o número do ônibus Chegando Se depender de eu ver a cor da pata do pernilongo Eu vou ter dengue toda semana Tem a menor condição Nem curei de uma Já peguei outra Não tem condição Não faz sentido nenhum O Brasil é muito bizarro O Brasil é muito bizarro Mas assim Eu gosto de comparar o Brasil com o Brasil de antigamente Pra saber se o Brasil tá melhorando, né? Porque, por exemplo Se você comparar a educação de hoje Com a educação de antigamente Tá ruim igual Tá melhorando não Mas se você comparar a saúde de hoje Com a saúde de antigamente Tá ruim igual também, né? Se você comparar a economia A economia de hoje Com a economia de antigamente Tá ruim igual também, né? Mas a depilação Já melhorou bastante Já é alguma coisa aí A gente tem que focar no positivo A gente foca no que a gente pode focar Eu, inclusive Sempre que eu falo Essas coisas do Brasil Aí tem gente que fala Ah, que você fica falando mal do Brasil E tal Eu falo mal do Brasil Só por um tio Porque eu moro aqui Se eu morasse em Paris Eu ia falar mal de Paris Só que bem vestido Com um cachecol Comendo um croissant Sem tomar banho Mas só pra enturmar também Só pra enturmar com a galera de lá A gente fala mal do Brasil Porque é aqui que a gente mora A gente não tem outro motivo não O Brasil O Brasil é um lugar muito bizarro O Brasil é surreal Acho que a melhor palavra pra definir O Brasil é que ele é surreal Porque tem algumas coisas no Brasil O Brasil Eu falei que Se morasse em Paris e tal Tem uma coisa do Brasil que é curiosa Quando você vai Por exemplo Eu fui pra Europa pela primeira vez Tem uns anos Eu falo pela primeira vez Pra parecer que foram várias Foi só essa na verdade Mas ninguém precisa saber, né? Aí eu fui pra Europa Pela primeira vez Tem uns anos E é muito curioso Quando você vai pra outro país Porque você conhece um pouco melhor Outros países, tá gente? Eu sei que a Europa é um continente Eu não sou idiota Tô ligado Eu sei que tinha gente pensando Ah, burrão Tá achando que é um país Não, eu sei que não é E deve ter gente que nem reparou Mas é muito curioso Quando você vai pra outros países Que você vê a diferença De um lugar pro outro, né? Eu lembro que, por exemplo Te desperta até algumas coisas Quando você vai pra outros lugares Assim, porque eu lembro Quando eu fui pra Europa Eu nunca me senti tão brasileiro Na minha vida Porque eu voltei cheio de dívida E o brasileiro que se preza Ele tem que tá devendo alguma coisa, né? Eu conheço gente que compra Trident no crédito A galera gosta de fazer dívida Que por um lado É uma coisa boa Poder fazer dívida É uma coisa boa, né? Você poder dividir Coisa e tal é uma coisa boa Porque hoje em dia, por exemplo Com esse negócio Poder fazer dívida Qualquer um que quiser Pode conhecer a Europa É só você dividir Em três, quatro vezes Que você conhece Eu, por exemplo Quando eu fui Eu dividi em quatro vezes Foi em 2014, 2015 Não é assim que vocês fazem, não? Entendi Mas é muito curioso Quando você vai pra outro lugar Assim, porque eu fui lá E o povo lá é muito educado Isso é uma diferença Que é gritante O tanto que o povo lá é educado Você não vê ninguém Jogando lixo no chão Você não vê ninguém atravessando O sinal de pedestre tá fechado O pessoal não atravessa, eles esperam O pessoal não atravessa fora da faixa Ao mesmo tempo Todo lugar que eu ia lá Tinha um brasileiro Passando no meio dos carros Correndo Jogando lixo no chão Atravessando fora da faixa E como é que eu sei Que era brasileiro? É porque era eu Aí eu tô ciente disso Eu tenho consciência O Brasil é bizarro, gente O Brasil é o lugar Você volta pro Brasil Aí vem o choque de realidade O Brasil é o lugar Onde uma lei pode não pegar Simplesmente Vocês sabiam? Vocês sabiam que você Deveria ter o direito De comprar o comprimido Só a quantidade que você precisa O médico te passa Por exemplo Você tem que tomar 20 comprimidos Aí a caixa vem 27 Você tem que comprar 27 Era pra você poder comprar Só os 20 que você precisa Só que o governo Nunca obrigou as farmacêuticas A fazer o negócio Do jeito que deveria Aí eu te pergunto Onde é que eu enfio Oito antibióticos? No cu da Bayer Por um acaso O que eu vou fazer? Que dia que eu vou acordar Pensando Hum, acho que eu tô com um pouco De bactéria hoje Vou tomar um Antibiótico não é igual Viagra Que você pode precisar De um a qualquer momento Não faz sentido nenhum O Brasil é bizarro Ah, lei seca Lei seca Todo mundo certamente Eu até perguntei aqui Todo mundo certamente Conhece alguém Que continua bebendo Dirigindo normal Como se não existisse Essa lei seca Tem vários amigos Que fazem isso E o que eu acho Mais engraçado Inclusive São as desculpas Que o pessoal dá Pra esse tipo de coisa Tem gente que fala Ah, eu bebo e dirijo Mas isso aí Pô, tô acostumado E tal Meu carro já sabe O caminho de casa Felipe, você tem um palio Não é o cavalo do zorro Dependendo de onde a pessoa mora Nem o GPS sabe O caminho da casa dela Em falar isso Aí tem gente que fala Ah, não Mas tô acostumado Eu tenho muita resistência Mas você vai dirigir Ou trocar um chuveiro Acho que não é bem A mesma coisa não Mas tem um argumento Que é difícil de rebater Quando a pessoa fala Que é a pessoa que fala Ah, pô Mas eu bebo e dirijo E todo mundo faz isso É normal E realmente Se você for pensar Na quantidade de gente Que ainda faz isso Dá pra dizer que é normal Só não se esqueça Que mulher não votar Também já foi uma coisa normal Casamento arranjado Já foi uma coisa normal Escravidão Já foi uma coisa normal Até usar pochete Já foi uma coisa normal Então Isso não serve de argumento Não serve de verdade O Brasil é muito bizarro Falei aí Que o Brasil é o país do futebol Vocês já repararam Que toda discussão Sobre futebol Sempre termina Em acusações De homossexualidade O argumento final É sempre Você é gay E eu não consigo entender Por que o pessoal Ainda usa o termo gay Como ofensa A vida dos gays Já é tão difícil E os caras ainda conseguem As pessoas Os gays ainda conseguem Levar de uma maneira Tão boa Eles veem a vida De uma maneira Tão positiva Eu lembro que eu encontrei Com um amigo meu Tem um tempo gay E aí Eu tava conversando com ele Ele perguntou Como é que você tá Eu falei Ah, velho, tá foda Essa semana tá muito ruim Tomei no cu Semana inteira Tá difícil Aí perguntei pra ele Ah, eu sei Como é que você tá Ele falou Ah, eu tô ótimo Pelo mesmo motivo É questão de perspectiva, gente É só divisão O que é ruim pra você Pode ser bom pro outro Eu lembro que eu fui Numa boate gay Com uma amiga minha Vários anos atrás Fui lá e tal Não sei o que E nenhum cara Chegou em mim A maioria dos héteros Acharia isso ótimo Mas eu achei terrível Achei péssimo Porque foi o momento Em que eu percebi Que eu posso desagradar Os dois lados Não achei legal, não Isso não faz bobo Não faz bem pra autoestima Não, não é uma boa Aí tem gente que fala Que gay tem medo de barata Se isso for verdade O dia que eu descobri Que eu não era gay Foi o dia que eu tava Mexendo no computador Passou uma barata voadora Do meu lado Parou no computador Na minha frente E eu nem mexi Síndrome do pânico Que chama Aí 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 eu lembro que eu fiquei lá Quietinho Aí fui abaixando Vagazinho Sem movimentos bruscos Peguei o meu chinelo Peguei minhas chaves Minha carteira E mudei de lá Fui morar em outro lugar Deixa lá Quando ela morrer Vai ficar de herança Pros filhotes dela Não quero nem saber Não, não tem condição Eu não consigo entender Gente Por que que tem gente Que ainda tem alguma coisa Contra casar alguém Por que que o pessoal Tem alguma coisa Contra casar alguém Tem tanto casal Que a gente tem motivo Real pra ser contra, né Casal que corre de mão dada É corrida do saco Essa merda Casal que fica andando Devagar de mão dada No meio do passeio lotado Dá muita raiva Casal que vai no restaurante Pede um petit gâteau Pros dois Tá errado Casal que coloca apelido No órgão sexual Um do outro Não Casal que só viaja Pra lugar legal Vai tomar no cu Você abre o Instagram Da pessoa Só tem viagem bacana Aí você vai postar Uma foto pra onde você foi Você posta uma foto Que não dá pra reconhecer Pra onde você foi Que não dê pra saber Não, não tem a menor condição Agora o pior de todos É aquele casal que tem um perfil Pros dois Na rede social Não, gente É muita falta de individualidade Eu acho que é menos individualidade Do que o irmão siamês Aquele que é grudado Porque se você perguntar Pro siamês Nenhum deles vai falar Que é ambidestro O da direita vai falar Que é destro O da esquerda Vai falar que é canhoto Até porque Na hora da punheta É cada um por si Ninguém vai querer Usar a mão do outro Eu acho bizarro Esse tipo de coisa Eu acho bizarro Aí tem gente que fala Ah, mas aí quando rola Por exemplo Rola parada gay Parada LGBT E tal Rola alguma coisa Aí um tanto de gente Coloca foto com arco-íris No Facebook Nas redes sociais E tal Pra demonstrar apoio Aí vem alguém pra falar Ah, mas isso aí é uma bobagem Não é uma bobagem Se demonstrar apoio Pra uma causa Não é bobagem Bobagem É a pessoa que posta no Facebook Ela curte Ela comenta E ela curte o próprio comentário Isso é bobagem Isso é que é bobagem Aí tem gente que vai falar Ah, mas o casal gay Tá errado Porque não pode ter filho Vamos supor Que você fosse escolher Pra ser seu vizinho Um casal Que não pode ter filho Pelo menos não entre eles Eles podem Como é que fala? Alugar? Adotar? Isso? Você vai escolher Mas a gente sabe Que vão dificultar Mas você vai escolher Entre um casal Que não pode ter filho Ou um casal Que a qualquer momento Pode aparecer Com um recém-nascido Em casa Sei que meu amigo Imito um recém-nascido Chorando Só pro pessoal Lembrar bem Assim como é que é Mas vivo de preferência É melhor É melhor Se não Se não me incomoda Pode deixar Pode ficar tranquilo Vamos supor Que você fosse escolher Pra ser seu vizinho Um casal Que não vai ter filho Ou um casal Que a qualquer momento Pode aparecer Com um recém-nascido Que vai ficar chorando O dia inteiro Todos os dias Até no domingo A invocação do mal No apartamento do mal O enviado de satanás Pra chorar O dia inteiro Qual que você prefere? Eu prefiro Que não pode ter filho Óbvio Muito óbvio Tem gente que fala Umas coisas Que não tem a menor condição Mas tem um negócio Tem um comportamento De alguns homens gays E você não vai entender Por que eu tô frisando bem Que são de homens gays Que eu acho muito esquisito Que é aquele cara Que vai no banheiro Pra olhar o pinto dos outros Quando eles tão mijando Eu não entendo esse cara Porque assim Eu gosto de mulher Mas eu não quero ver Uma mulher mijando Não tem interesse nenhum nisso Não tem interesse nenhum Nenhum nisso Não parece uma coisa legal E eu falei que é de alguns homens gays Porque eu nunca ouvi falar De nenhuma mulher contando Que tava no banheiro E aí uma outra mulher Subiu na cabine do lado E falou Nossa, que fluxo, hein? Gostei do bigodinho, hein? Nunca ouvi falar Que isso aconteceu Pelo menos Se acontece Eu não tô sabendo Aí tem gente Que fala Que o cara Ele não pode ser galã De novela Se ele for gay Porque eu sei Que ele tá fingindo Que gosta de mulher Mas ele não gosta O problema é Ele tá fingindo, né? Deixa eu perguntar Os caras que fizeram Super-homem no cinema Eles voam por um acaso? Porque eu acho que não O Chaves tinha 50 anos Fazia uma criança de 8 E a única coisa Que a gente se perguntava Era O que que é tamarindo, hein? Não é porque ele tá fingindo, gente O problema é só o preconceito É só isso Não tem nenhum outro motivo E eu gosto de deixar muito claro Que eu não sou gay Não porque eu acho Que seja uma vergonha Alguém achar que eu sou gay Por algum motivo Mas é porque você não precisa Fazer parte de um grupo Pra defender aquele grupo Eu não preciso ser gay Pra defender os gays Eu não preciso ser mulher Pra defender as mulheres Eu não preciso ser gordo Pra defender a coxinha a um real Eu preciso Tô pensando no bem-estar coletivo Eu acho que não tem, gente Situação nenhuma Não tem motivo nenhum Que justifique você Tratar alguém diferente Só por causa Da orientação sexual da pessoa A não ser nenhuma situação Se algum amigo gay meu Me convidar pra uma festa De arromba Aí eu acho melhor Perguntar direitinho Como é que vai ser O que que vai acontecer Eu acho mais garantido Mas fora isso Não tem nenhuma situação Que justifique Porque o Brasil, gente Pra algumas pessoas É uma coisa impressionante Eu lembro daquela hashtag Primeiro assédio Vocês lembram disso? Nas redes sociais As mulheres estavam postando Usando a hashtag Primeiro assédio Quando foi o primeiro assédio Que elas sofreram na vida E eu lembro que aquilo Deixou muito comigo Porque eu lembro de ter visto Várias conhecidas minhas Algumas amigas minhas Contando histórias De quando elas tinham Doze, dez, oito anos de idade Teve uma contando Que com oito anos de idade Um velho veio mostrar A piroca murcha Pra ela na rua Não tava nem dura não Tava murcha Ou seja Não tinha propósito nenhum Porque nem quem gosta de piroca Gosta de piroca murcha Eu não fazia sentido nenhum Nenhum Era simplesmente Pelo puro abuso do negócio Com oito anos de idade Gente, com oito anos de idade Meu maior medo Era o esqueleto Derrotar o He-Man Com dez anos Meu maior medo Era colocar leite no copo E só depois Descobrir que o Todd acabou Com doze anos Meu maior medo Era começar a bater uma E alguém aparecer Não alguém aparecer E começar a bater uma É muito mais difícil Para as mulheres É muito bizarro Aí rola uma notícia Às vezes sobre alguma coisa Sobre um estupro Por exemplo Aí vem alguém falar Ah, mas ela tava usando roupa curta Então ela tava pedindo Pra ser estuprada Não sei o que Gente, uma coisa que eu aprendi Há muitos anos Quando a mulher tá mal intencionada Ela não usa roupa curta Quando a mulher tá mal intencionada Ela depila Pelas risadas aí A gente tá ligado Mas é claro Se eu fosse mulher Vê lá se eu ia meter Cera quente na minha bisteca E puxar os pelos pra nada Não, não tem a menor condição Menor condição Sofrer à toa Não faz sentido nenhum Não Não faz sentido E eu acho absurdo O mais absurdo Que eu acho disso Calma A gente já sabe Que você depilou Calma Calma Tá tranquilo Tá tranquilo O mais absurdo Que eu acho disso É a pessoa falar Ah, porque se ela tava usando roupa curta Ela tava pedindo Pra ser estuprada Mulheres Uma pergunta de sim ou não Pra vocês Normalmente Os homens fazem O que as mulheres pedem? Não Não fazem Então por que a pessoa fala Que ela tava pedindo Pra ser estuprada? Se ela tivesse pedindo Os homens provavelmente diriam Tá bom Depois eu faço Deixa aí que depois eu como Os caras não querem ajudar E se vale pra mulher Tem que valer pro homem também então né O cara tá de bermuda Rola nele então Tá de regata Rola nele Tá sem camisa Dupla penetração Eu sei que fez a regra Galera é muito absurda Ainda tem gente que vai falar Ah, mas às vezes a mulher dava pra todo mundo E vem reclamar que foi estuprada Primeira coisa Quando um homem fala Criticando uma mulher Dizendo que ela dava pra todo mundo Isso quer dizer que ela dava pra todo mundo Menos pra ele Primeira coisa E quando uma mulher fala Que a mulher dava pra todo mundo É porque ela dava pra alguém Que ela também queria dar É pura inveja Isso é pura inveja Mas vamos supor que seja verdade Vamos supor que seja verdade Ela dava pra todo mundo Ela dava pra todo mundo Tinha uma pessoa Ela dava pra essa pessoa Porque ela dava pra todo mundo Ela dava pra todo mundo Não apareceu uma pessoa Ela dava pra todo mundo Desodorante dela Era rolom Porque ela dava pra todo mundo Ela realmente dava pra todo mundo O mundo Tem 7 bilhões De pessoas Essa mulher Ela deu pra 6 bilhões 999 milhões 999 mil 999 pessoas O Chimbinha tá na lista dela Porque ela dava pra todo mundo E mesmo assim Ela não quis dar Pra aquele cara Se tem alguma coisa errada Nessa história É com esse cara Não é não? Eu acho que é dele Que a gente tem que desconfiar Você tem um celular E ele carrega em todas as tomadas Da casa Menos em uma De quem que é a culpa? É da tomada Não é do celular Você não vai falar Também esse celular Com essa capinha transparente Esse capinha curta Tá pedindo pra não ser carregado Se tem alguma coisa errada Com essa história É com esse cara É a única pessoa Que pode ter Esse cara no mínimo Ele come feijão Com macarrão No mesmo prato Esse cara Tira a camisa pra cagar Esse cara Tem micose Ele deve ser fã De Lucas Lucco A micose É no pinto Esse cara Pede um golinho Do seu Yakult E um pedaço Do seu sonho de valsa Esse cara Deixa a criança pequena Atender o telefone Esse cara assistiu Os oito filmes Do Velozes e Furiosos E ele gostou Ele ainda pensou Nossa Que filme inteligente Esse cara É um idiota Esse cara Ele vai de fralda Pro carnaval Ele aperta A pasta de dente No meio Ele te oferece fruta Como sobremesa Esse cara Lava a bunda Com seu dovo E deixa penteiro No seu sabonete Esse cara Passa na frente Da C&A A moça Nem oferece Pra ele fazer cartão Não defenda Esse cara Porque de verdade Gente Eu já falei Que a vida É difícil E a vida De todo mundo Já é muito difícil A gente não precisa Dificultar mais Porque a vida A vida não é Coca-Cola A vida é Guaraná Dolly Quente Sem gás E que um medico Passou o pinto sujo Na boca da garrafa Isso é a vida Brasileiros E brasileiras Agora você pode Estar pensando Ah, Costola Mas não é muito fácil Só criticar Sem dar solução É sim Você tá certo É muito fácil É muito fácil Às vezes as pessoas Dão certo E eu não vou dar Nenhuma solução Porque Nenhuma solução Pra um problema Complexo Pode ser simples Nunca vai ser Mas eu vou dizer Algumas coisas Que eu acho Que poderia Fazer diferença Primeira coisa Não reeleger Ninguém Nunca Por quê? Porque se a gente Acha que todo mundo Que tá ali Tá no esquema Se a gente Colocar pessoas Novas A pessoa Pelo menos Demora um tempo Pra entrar no esquema Se ela demorar Se ela demorar ali Seis meses Já são seis meses A menos ali De roubadeira Já é alguma coisa Se a gente fizer isso Por várias eleições Consecutivas Pode chegar Num momento Em que a gente Tenha lá Só pessoas Que não estão No esquema Inclusive Inclusive se tem uma pessoa Nessa história Toda 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 Que eu tenho Muita raiva É o Tiririca Porque o Tiririca Ele teve a audácia De dizer Pior do que tá Não fica E piorou pra caralho Tem o cu Que não fica Fica muito Fica muito Ficou muito Ainda pode ficar mais O Tiririca Inclusive Que desde que foi eleito Foi um dos mais assidos E só Fez mais nada É tipo Não adianta Você ir na aula Todo dia Tirar zero Na prova Não acho Que isso resolve A segunda coisa Não é possível Que não exista Nenhuma maneira Legal Nenhum instrumento Jurídico Pra obrigar O governo A fazer as coisas Que a população Quer que sejam feitas Exemplo Quem é que acha Que político ganha Mais do que deveria Grita eu Quem é que acha Bizarro Uma empresa Ou uma pessoa Poder colocar dinheiro Na campanha Pra um político Ser eleito Grita eu Quem é que acha Surreal Um funcionário público Poder aumentar O próprio salário Grita eu Não são eles Que decidem O salário mínimo A gente deveria Decidir o salário deles Acho que faria Muito mais sentido E não adianta Alguém vir me falar Que a população Ela pode escrever Um projeto de lei Porque esse projeto De lei Vai ter que ser aprovado Por aqueles caras Aí não resolve nada Não é possível De verdade Não é possível Que não tenha um jeito De passar direto Não é possível Não é possível Que não tenha alguma coisa Que a população Não possa fazer Que tem tantos porcentos De pessoas Que querem isso Então isso vai passar direto São as leis do Brasil Gente Tem que ter uma brecha Pelo menos Não é possível Sempre tem A gente tá ligado Sempre tem Aí tem gente que fala Ai, você tem que cobrar O candidato Depois que ele foi eleito Tá, mas cobrar como? Eu vou mandar um e-mail Pra ele? Porque o Peixe Urbano Me manda e-mail até hoje Eu nem abro Não faz diferença nenhuma O povo fala Ah, você tem que cobrar O candidato Como é que eu vou cobrar? Ele não é obrigado A fazer o que ele prometeu Na campanha Ele pode prometer Uma coisa e fazer outra Ele não tem nem que tentar Fazer o que ele prometeu Como é que eu vou cobrar? Não tem a menor condição Eu fico esperando de verdade Alguém do direito Alguém da área jurídica Pra dizer pra gente O que a gente pode fazer Em relação a isso Outra mudança Que eu acho importante Pensa comigo Quando é que o político Faz alguma coisa? Em ano de eleição Qual que é a solução? Eleição todo mês Seria uma boa Se o cara O cara pra receber o salário Ele tem que ser reeleito Já é a primeira coisa Quer férias? É só não concorrer Não tem ninguém Obrigando ele a ficar lá Inclusive eu não sei O que cada um aqui acredita Mas recentemente Eu comecei a acreditar Em reencarnação Que é pra poder aposentar Se a reforma da previdência For pra frente Vai ser assim Eu sei que há uns 4, 5 anos Eu decidi mudar Completamente a minha carreira Como eu não sou muito esperto Eu deixei ela mais difícil É tipo aquele povo Que tem filho de propósito Sabe? Não, minha vida não tá difícil o suficiente Eu vou complicar ela um pouquinho mais E eu decidi Que eu ia começar a falar Sobre assuntos importantes Que eu considero importantes Pelo menos Como vocês viram aqui hoje Porque Porque fazer rir é importante Foi pra isso Que vocês vieram aqui Inclusive Mas não foi pra isso Que eu vim aqui Eu vim aqui Pra ganhar dinheiro Não, claro que não Se fosse pra ganhar dinheiro Eu tava concorrendo a algum cargo Onde eu mesmo escolho meu salário Quando eu não vai sentir Eu vim aqui porque A gente cresceu acostumado Com algumas coisas E com homofobia Machismo Racismo velado Várias dessas coisas E eu mudei a minha carreira Porque eu não quero As pessoas usando as minhas piadas Pra defender Esse tipo de coisa Eu sou contra o politicamente correto? Eu sou Eu sou completamente contra o politicamente correto No mundo ideal No mundo que a gente vive Onde tem gente morrendo Por causa da orientação sexual Não dá pra ser Onde tem Depois a gente corta isso aí Onde tem uma mulher estuprada A cada 11 minutos Eu sei que Vai acontecer muito De eu fazer alguma piada Que vai ofender alguém Provavelmente hoje aconteceu É bem possível Mas a partir do momento que eu sei É difícil continuar fazendo Eu Teria que não me importar muito Pra continuar fazendo Eu estudei comunicação social na UFMG Só tinha uma Uma negra Na minha sala Na minha época de escola Tinha um gay na minha sala O melhor Tinha um menino que a gente achava Que era gay E a gente zoava muito ele Simplesmente porque ele era gay E a gente nem tinha certeza Eu não faço ideia De como foi a escola pra ele Porque se pra mim foi difícil Imagina pra esse cara A gente não faz ideia De como que a vida De algumas pessoas É mais difícil Só por elas serem Que elas são Isso é bizarro Isso é muito bizarro Porque a vida No Brasil Pelo menos Que é onde eu conheço Pras pessoas Que não seguem Qualquer coisa Que não são do jeito Que a sociedade espera A vida pra essas pessoas Ela é jogar Street Fighter Com o Blanca Com o controle desligado Pra algumas pessoas Seria uma evolução Se a vida fosse guaranadora Porque não é E há quatro anos Eu mudei a minha carreira Porque Eu percebi Que o O que eu tenho pra vender Não é show de humor Eu posso Posso vender Só um show de humor Mas não precisa ser isso Pode ser Pouco a mais Pelo menos Os anos de teatro Valeu uma pena? Imagina Que virada que seria É muito sincero É muito real E de verdade Também é muito sincero Que se vocês Estiverem mais felizes Agora do que Quando vocês chegaram O meu trabalho Tá feito Obrigado Bom gente E como tudo no Brasil Que tem a ver com política Isso aqui também Vai terminar em pizza O que? Vocês acharam que era pra vocês? Vocês não aprenderam nada Bria na arom� Bria pra vocês Bria pra eles Bria pra eles E como tudo que Obrigado.